Fala pessoal, voltando com violão salvador e banhes, recebeu as cordas da Hanabah, tensão pesada e as tarraxas são da Strimberg, mas são as tarraxas um pouco mais robustas, acredito que não teremos problemas, estou analisando se eu vou precisar subir a ação das cordas um pouquinho. Esse violão veio com o rastilho um pouco estranho, vocês devem lembrar, estava muito alto do lado agudo, eu deixei ele igualado, então agora o rastilho está reto, mas talvez tenha que subir ele de forma uniforme, para que a gente tenha um pouco mais de espaço aqui nos últimos trastes, a ração da corda está bem baixinha, mas aí vai depender muito da forma que o cliente usa. Som elétrico funcionando, só tem que ficar longe do amplificador, senão vai apitar. Então, vamos lá. 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 Amém. Então, devo analisar amanhã, não devo conseguir liberar esse instrumento amanhã, porque eu quero ter certeza de que ele vai sair no melhor setup possível, mas vou aguardar o parecer do cliente, eventualmente ele gostando da ideia das cordas tão baixas, está praticamente finalizado, só vou analisar se vai ter necessidade de mexer em tensor, depois dele ficar estabilizado, mas um violão realmente muito confortável, um braço muito bacana, os trastes pegam um pouquinho na mão, não sei se ele já teve trastes nivelados em algum momento da vida dele, mas eu sinto os trastes pegando um pouquinho. Bom, chega, senão eu não trabalho, se você gostou não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, e compartilha esse conteúdo, só assim a gente vai fazer o canal da 4Hands Lutiria explodir, e eu preciso da ajuda de todos vocês para isso. Meu nome é Eduardo, muito obrigado, e até o próximo vídeo.